Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco, às 9h30 da manhã, de reunião com prefeitos integrantes da Confederação Nacional dos Municípios. Às 11h30, ela recebe o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Às 3h da tarde, a presidenta vai sancionar a lei que dispõe sobre a atividade do lotérico. E às 4h30, ela se reúne com representantes da Frente Nacional dos Prefeitos e da Associação Brasileira de Municípios. E a presidenta Dilma Rousseff disse que não vai aceitar o corte de 10 bilhões de reais proposto pelo relator do Orçamento da União de 2016, o deputado Ricardo Barros, ao programa Bolsa Família. Dilma Rousseff disse em sua conta no Twitter que cortar o Bolsa Família significa atentar contra 50 milhões de brasileiros que hoje têm uma vida melhor por causa do programa. Ela acredita que o bom senso vai prevalecer na destinação de recursos ao Bolsa Família. O corte proposto pelo deputado corresponde a cerca de 35% do total previsto para o programa em 2016, que é de cerca de 28 bilhões de reais. Thaisa Dias, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto